salve salve galerinha aqui é o digão começando mais um vídeo pra vocês continuação galerinha daquele daquela casa rosa que eu falei que tava fazendo galerinha já fizemos o 2 andar eita a chuva tá caindo aqui ganha eu vou fazer eu vou ter que fazer uma sacada fechada vou ter que fechar essa sacada aqui não vou fazer muito alto na nossa casa não vamos fazer uma parede aqui assim aqui uma parede aqui certo ó aqui que eu vou fazer não vai ficar estranho tá chovendo galera tá chovendo vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui tentar fechar ela de vidro aqui assim ó a cabeça aqui pra não molhar pra não molhar dentro olha aqui vamos ver se nós passamos eu passei nesse aqui aí passei ainda passei mais um vai ser uma sacada toda de vidro vai ficar bonitinha vai ficar bonitinha agora que eu vou aumentar embaixo aumenta a sacada embaixo aí fechou aí aqui em cima vamos colocar esse aqui vamos colocar uma figeira de bloco pronto aí acaba o problema tá pelo menos tá molhando lá tá molhando e a chuva tá apertando não vai dar pra fazer a piscina agora porque tá chovendo aqui fora só se nós começar a fazer uma cobertura já aí dá pra fazer a piscina pronto aí galera aí vamos meter um bloquinho aqui aí vamos realmente é sacada que o cadáver fica enorme só pra não fechar toda eu vou dar aquele e fazer assim e aí não vai dar certo não fechar toda de vidro aí o vidro fica pra fora deixa eu fechar tudo do vidro só aumentar mais pra frente vai ficar mais um bloco pra frente pode ser também aí eu venho pra cá assim ó aí eu venho fechando assim que eu venho ae aí e aí e aí aí e aí . 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 Tem que aumentar uma sacada grande, tem que aumentar uma sacada aí, mais um troco aqui, pronto, fechou, pronto, tá tudo fechadinho agora, agora sim, vamos ver como tá a situação lá atrás, a piscina, a piscina tá aqui. Amorita, a piscina tá aqui, ok? Tchau, tchau. Tchau. Calma aí, tô vendo errado aqui, peraí. Ah, tô ficando errado aqui, peraí, né? Agora é tudo, nossa, já tem muito tempo aqui, deixa eu fazer, não sei o que, não, tô ficando errado, tô ficando errado, tava ficando errado. Agora é tudo. Vamos ver, sim, tá bom, nessa altura, tá. Agora é tudo que não tá. Tchau, tchau. Dá para explicar também. Diz mal, cara. Tchau, quickly... Meu cara. E aí E aí Vamos fazer o mesmo que eu piso É que o palo se veja. O que é isso? Desculpa galinha Tô tentando fazer aqui a piscina o mais rápido possível Ainda fazer um lag na frente da casa O que é isso? 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 O que o que é isso? a ala de parar de ficar com isso ali aqui fica certo agora fica certo A piscina não está saindo, a piscina está montada, agora a piscina monta em, agora vamos fazer um laguinho, um laguinho aqui ó, fazer um laguinho na frente da casa ela quer, ai vai ficar para o próximo vídeo, nós colocando os móveis lá dentro da casa, cada etapa nós faz uma coisa, cada vídeo nós faz uma coisinha, cadê aquela, vamos pegar a página de novo, ela está cavando aqui, vamos trocar pela água, não vai ter que cavar assim, laguinho pode ser muito grande não galera, isso é muito grande tá bom, tá bom aqui, esse também aqui tá bom, agora vamos gravar mais um pouco para baixo, estava até ali, ela está com um bloco desse aqui , quebra aqui embaixo e na está com um bloco desse aqui, vamos colocar no vai quebra aqui quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui vai ficar com dor Aqui também não precisa ser fundo Pronto, sim, acho que tá bom Deixa eu ver se é É É, tem só uma parede aqui É, tem só uma parede aqui Tá fechado o laguinho A linha tá fechada Tem a água e os bichinhos negros Ela fica errando Tá fechado o laguinho Tá fechado? Tá fechado o laguinho Agora vamos pegar a água de novo Agora vamos pegar a água de novo Agora vamos pegar a bolsa de água Agora eu vou procurando aqui Deixa eu ver se tá pra cá Agora eu tô procurando aqui Achei ovo 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 de tartaruga marinha Aqui, vamos ver Achei isso Ovo Invocacinho de porco Invocacinho de ovelha Lobo E' O caramba Primeiro é púrmula, cavalo zumbi, peixe, tropical ô caramba, cadê? peixe tropical caposa, panda tartaruga golfinho praça dos velhos aranha zumbi bruxa bruxa? lula rã invocação de rã vamos colocar no cadapá e vamos colocar uns peixe também galera colocar uns peixe aqui porque peixe tropical e uma tartaruga cadê? tartaruga marinha vamos colocar essas três vamos colocar essas três vamos colocar aqui a água vuruo 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 ae na vuruo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bonitinho. Nossa, a tartaruga é muito grande. Eu não tinha colocado a tartaruga. É, eu acho que não foi uma boa ideia não. Eu coloquei muita água. Só pra fazer assim galera. Daqui ó. Lamenta esse. Lamenta esse aqui. Ficou muito pequeno. A tartaruga não era tão grande. Calma aí. Calma aí. Ai caraca. Eu guardei o bloco lá. Vamos lá. Tchau. 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 Cadê o bloco? Tchau. 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 E aí começou a agulhar que tem que entrar a agulhar hanno alguém. Mediacal hacha. Você deve ter muita água. R$3,00 E aí Vamos para o aumento A gente vai abrir uma parede Consigo controlar o peixe Ah Agora fica maior Agora fica maior Ah Agora fica maior ai peixe ta mal eu só coloquei aquele bloco ali azul pra só pra me arrumar aqui não pode quebrar muito galera e agora como ta com a água a água pode vazar tudinho pra baixo ai já ta do lugar ta lá em baixo então tem que ficar daquela altura ali ó a água não voltou pra cá a água não voltou pra cá a água não voltou pra cá ai não a água não voltou ai perai não é isso aqui não cadê aquele bloco cara um e e e e e e Amém. . 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 E aí 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 Amém. 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 O lago tá quase terminado galera Mas vacilei É pra não ter colocado depois Esse bicho Um lago Vai pra mim trabalhar aqui dentro Vai ser difícil Fica a pouco Faltam só um aqui que a tataruga não tá deixando quebrar isso aqui Aí falta só esses dois agora aqui Agora o peixe quase pra ficar lá embaixo Aí Agora falta só esse pedacinho aqui Ah sério mesmo peixe Oh peixe Cadê aí peixe Pronto terminei aqui Foi pra onde que eu menti Foi pra cá que eu menti Tem que ser rápido Quebrou Colocou Quebrou Colocou Se água passar Já viu que vai dar Fala Aí Tô Tchau Vem Vem Daí Devei Vem Tem que Vai Vem Em 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 Aqui. E aí 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 A tendência W um pouquinho pronto tá tudo ok tudo ali falta algo opa aqui também agora tá tudo ok tá os peixes dentro não tô vendo não tô vendo pra isso aumentar um pouco vou colocar uma cercadinha aqui galera pra não sair pra fora então tô vendo as RAM aqui dentro pra sair já essa casa ficou bem na porta tá a RAM pulando lá embaixo lá desblocação de RAM pronto tá bom tá bom tá bom então vamos ficando por aqui espero que vocês gostaram desse vídeo hoje né galera fez aqui fez a piscina vou colocar mais um pouco de água e fizemos o Lago como diz lá no livro lá um Lago com RAM e coloquei uns peixinhos pra não ficar só as RAM minha casa já tá quase pronta agora falta dividir aqui ó aí vamos meter uma paredinha aqui ó uma paredinha aqui fora fora aqui vai ser um quarto com sacada e aqui o outro quarto aí aqui embaixo vai ser vamos já dividimos aqui mas podemos dividir aqui mais um pouco aqui assim ó colocar aqui assim ó uma paredinha aqui pra fazer uma cozinha pequena e uma sala ou a cozinha aqui no fundo né cozinha aqui no fundo com vista pra piscina e a sala com vista para o vizinho e a porta com a saída pro laguinho ó aí temos o laguinho aqui as RAM tá ali dentro elas não vão pular porque agora tá muito cercado só que ela fugiu ali aquela fujona lá ó aquela fujona então galera vamos ficando por aqui espero que vocês gostaram galera deixa bastante like se inscreva no canal e ativa o sininho até o próximo vídeo e fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.